Se alguém quer vir após mim. Então, ele nos dá o direito de escolher. Então, você tem esse direito de escolher, querer seguir ou não a Jesus. Mas, se você ainda não segue, eu quero dizer queira. E você que já segue, continue seguindo a Jesus. E depois, mais à frente, ele vai dizer, então, para os que já seguem, ide. Que é um grande chamamento que todos nós também temos. Então, nós temos, repetindo, o primeiro grande chamamento, que é ir até Jesus. E o segundo grande mandamento também é dele ir para outras pessoas. Por quê? Porque a gente precisa e é importante levar também esse Jesus que a gente ganhou para outras pessoas. Então, a gente chama assim, o grande chamamento da fé cristã é a gente ir levar Jesus para outras pessoas. E, graças a Deus, que desde a época de Jesus até hoje, sempre tem ido pessoas que ouvem o chamado de Jesus e pessoas que também ouvem o chamado de ir até Jesus e ouvem o chamado também de ir para as pessoas para levar Jesus. Isso é bom. Isso é muito importante. Vamos, então, falar um pouco sobre ir a Jesus e um pouco também do ir. Ou seja, vamos falar um pouco também essa manhã sobre vinde a mim, ir até Jesus, e falar também um pouco sobre ir até as pessoas. E aí, o meu desejo é tornar isso prático também. Explicar em detalhes um pouco para a gente ter uma noção e compreender como eu posso me achegar a Jesus e como também eu posso ir para pregar esse evangelho, para levar Jesus para as outras pessoas. Porque todos nós temos esse chamamento. Vou repetir. Você tem esse chamamento. Você foi chamado para seguir a Jesus. E você foi chamado para levar outras pessoas a seguirem a Jesus. E, olha, creia, e é real, se você equilibrar a sua vida nesse chamamento, muita coisa na sua vida se equilibra. Se você for para Jesus, para achar descanso para a sua alma, muita coisa na sua vida, na sua história vai se organizar. E se você também fizer essa missão de o que você ganhou dessas riquezas, você levar para outras pessoas, você vai se sentir muito bem consigo mesmo e com Deus, porque você vai estar cumprindo a sua missão, que é levar Jesus. Essa missão não é só para missionário e para pastor, não. É para todos nós. Todos nós podemos levar essas boas novas de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, esse chamado, o chamado que Deus deu para nós, a gente pode ver em Atos 2, 38. O que Atos 2, 38 vai falar? Vai falar que a nossa história com Jesus começa no dia em que você reconhece que você é pecador. Que você nasceu com algumas disfunções. Que você não é perfeito. Mesmo que você seja um bom aluno, seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom cidadão, graças a Deus, continue sendo. Você não rouba, não mata. Que você não nasceu para roubar nem matar também, não. Tudo isso. Mas, ainda assim, você é falho. Você ainda tem defeito. E você precisa de Jesus. Desculpe dizer, mas você precisa de Jesus. Então, no dia que você reconhece que você é pecador, você deu o primeiro passo para se chegar a Deus. Porque enquanto você se acha bom, se acha correto, se acha perfeito, para que você vai precisar de Deus? Para que você vai precisar de Jesus? Não é não? Então, se você nunca erra, você nunca vai pedir perdão. Eu não estou encorajando ninguém a ficar errando aí, não, tá? Mas, para a gente entender como é necessário a gente reconhecer quem nós somos. Então, a primeira coisa para a gente ser discípulos de Jesus e querer Jesus é reconhecer que nós somos pecadores. Então, Atos 2, 38, fala o quê? Respondeu-lhe Pedro. Porque, nesse contexto aí, foi no período Pentecostes, 40 dias atrás, o povo estava fazendo o quê? Crucifica, crucifica, crucifica Jesus. E aí, quando Pedro falou sobre o que estava acontecendo lá, que eles não estavam embriagados, mas o Espírito havia descido, eles fizeram uma pergunta para o Pedro. E agora, o que é que a gente faz? Aí, Pedro responde. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente chegar a Jesus é reconhecer. Eu preciso de Jesus. E eu quero encorajar você. Se você nunca, na sua vida, parou, por incrível que pareça, mas, de repente, você nunca parou assim. É verdade. Eu preciso de Jesus porque eu sou pecador. Não é porque eu sou boa pessoa, porque eu sou pecador. A igreja está cheia de pessoas pecadoras. A igreja não está cheia de pessoas perfeitas, não. Está cheia de pessoas que um dia reconheceu. Eu preciso de Jesus, vou para a igreja. A igreja não está aqui. Não espere achar aqui pessoas que são infalíveis. Mas são pessoas que disseram assim, eu preciso de Jesus. Rogério precisa de Jesus. Porque no dia que Rogério não precisar de Jesus, for todo certinho, todo perfeito, Rogério não vai mais para a igreja. Mas graças a Deus que Rogério tem juízo na cabeça, e sabe que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus. Porque sem Jesus, minha vida é nada. É um desastre. Mas com Jesus, ele me ajuda, ele me dá força, ele me guia. Então, na igreja, está cheia de pessoas assim. A nossa história, a gente não esconde o nosso passado, a nossa história é negra. Mas a nossa história também é vermelha. Porque tem Jesus Cristo com o seu sangue nos limpando e nos lavando e nos perdoando os nossos pecados. E aí, a gente não tem... Como lá em Zacarias fala assim, quem era Josué? Estava Josué dentro de Deus e estavam acusando Josué. Ah, Josué é isso e aquilo. E aí, o anjo fala assim, sabe quem é Josué? Josué é um tição tirado do fogo. E Josué, eu vou dar uma roupa gloriosa para ele. Então, a nossa história é essa. É verdade. Se vocês forem investigar o vídeo de Rogério, vai dizer assim, meu Deus, é um pecador. Glória a Deus, que precisa de Jesus. Tudo que eu tenho é porque eu recebi junto com a graça depois que eu criei. E vou me gloriar. Graças a Deus, sou um pecador que graça ganhou. Essa é a nossa história. Pecador que graça ganhou. E a gente não tem vergonha de assumir que nós somos pecadores e que a gente precisa de Jesus. Então, o nosso primeiro passo para nos achegar e atender esse chamamento de Jesus. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque o seu passado, as suas crises, elas se tornam testemunho para glorificar a Deus. Lembra daquela mulher que estava aos pés de Jesus lavando os pés de Jesus? Que aí, o cidadão lá que recebeu Jesus na casa dele falou assim, se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que é uma pecadora. Por quê? Ele fez esse julgamento porque, certamente, ele se sentia melhor do que aquela mulher. E aí Jesus falou, a quem muito é perdoado, a muitos se ama. Por isso, quanto você, assim, sabe quem você é, a sua história, pecador, que para as pessoas, não, você é muito corretinho, mas você sabe os tipos de pensamento que tem, você sabe o tipo de coração que você tem. Quando você recebe o perdão de Deus, você diz assim, meu Deus, como eu sou perdoado, como Jesus me libertou, como Jesus me livrou, como Jesus me transformou, ou como Jesus me tirou do tição e me deu roupas gloriosas e me deu dignidade humana, espiritual. Então, você fica tão grato que você ama grandemente a Jesus. Paulo falou isso, ele disse assim, eu sou o pior de todos os pecadores. E por isso que Paulo fez coisas maravilhosas. Então, assim, quanto mais você for diante da luz de Deus, não tenha medo, não, porque Deus não vai te matar e te condenar, não. Deus vai te libertar. A cada vez que você confessa seus pecados, você vai achar descanso para a sua alma. O provérbio fala assim, aquele que encobre o seu pecado, ele adoece. Mas quem confessa, acha a salvação. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, diante de Deus, você não vai ser condenado, você vai ser salvo. Satanás vai pegar, sim, seus pecados, suas falhas e vai botar você dentro de uma prisão, vai deixar cheio de depressão, cheio de tristeza, vai lhe acusar, lhe acusar, lhe acusar. Mas Deus vai lhe libertar. E isso que faz a gente ser apaixonado cada vez mais por Jesus. Porque quando a gente fala assim, Jesus me libertou. Jesus me salvou e transformou. Então, esse é o primeiro chamamento. O segundo chamamento, a respeito desse chamamento, outro aspecto muito importante, está em João 3,16, que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você precisa para ter a vida eterna? Fala o que o versículo? É preciso o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que crê. Aquele que crê. Essa é a diferença. Gente, o que eu preciso para ter a vida eterna? É crer. Eu sei que algumas pessoas vão duvidar e vão dizer que não é, não é, não é. É por isso mesmo que você não tem a vida eterna, porque você não crê. Porque é tão simples. Assim, É complexo, mas é simples. É singelo. É crer em Jesus. Quer dizer assim, eu creio que Jesus é capaz de me dar a vida eterna. Eu creio que o que Jesus fez, Ele morreu por mim para dar a vida eterna. É isso que está a minha fé, em crer. Por isso que fala crente. Crente que crê em Jesus Cristo. Não é crer em outra coisa, mas crer na pessoa de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? É discípulo que crê em Jesus. É você, que Paulo fala assim, você quer se vangloriar, ou na linguagem norte-americana, quer se pabular, quer se dizer que é o tan-tan-tan, pois se gloria em Jesus? É você, é Satanás dizer assim, ah, você é um pecador. Sou pecador, mas Jesus me salvou. Porque Satanás vem acusar a gente. Como? Sou pecador, mas que graça ganhou? Quem é o meu escudo? É Jesus. Quem é que me dá ousadia de orar, fazer oração ao Deus Santo? É Jesus Cristo. É Ele que abriu esse caminho. É Ele que me permite cantar louvores, adorar, falar de Jesus, ser ousado em Jesus. Não sou eu, mas é a pessoa de Jesus. É, eu creio em Jesus. É você, crê em Jesus para te salvar, e crê em Jesus também para salvar a tua família. Sério. É você assim, a coisa está feia, mas eu creio em Jesus, que vai mudar, e eu vou entregar a minha vida a Jesus para modificar, e a gente sabe, minha gente, quando a gente começa a entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus, de fato, na experiência, como Jesus vai organizando as coisas, vai colocando em ordem a nossa vida, e a bênção vai chegando? Porque Jesus é o nome dado entre todos os outros nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é, crê em Jesus. Primeiro reconhecer que somos pecadores, crê em Jesus, outro passo importante para ir até Jesus, é ser batizado nas águas. Atos 22, 16. Essa é a experiência de Paulo. Paulo quem era? Paulo era alguém que estava matando gente, era assassino, e ainda dava apoio que estivesse matando, principalmente crente, que ele detestava, eram esses crentes, dizendo que era crê em Jesus, que falava que era isso e aquilo, e Paulo estava perseguindo mesmo os cristãos, porque, para Paulo, eles estavam até mesmo blasfemando contra o Deus único, dizendo que Jesus Cristo era um Deus. Paulo não compreendia, e Paulo estava com muita raiva desses crentes, que estavam fazendo, tumultuando, estavam fazendo uma revolução, esse tal de Jesus, e aí, Paulo estava matando mesmo as pessoas. E aí, Paulo indo para Damasco lá, de repente, ele cai, não é de um cavalo, embora a gente fale que é de um cavalo, mas a Bíblia não fala de um cavalo, mas ele cai, né? E aí, fica cego sem ver, o Senhor manda Ananias receber Saulo, e aí Ananias fala assim, Ananias vai dizer assim para... E vai dizer assim, Oxe, Senhor, não vou não cuidar desse Paulo não, porque esse Paulo aí está querendo me matar, eu vou bem dizer que eu sou crente, vou orar por ele, ele vai pegar e me matar. O Senhor, vá, porque esse é um vaso separado. E aí o Senhor fala assim, aí depois que Paulo vai lá em Ananias, Ananias fala assim para Paulo, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome de Deus. E aí, Paulo tem esse grande passo na vida dele, que é ser batizado. Por isso que o batismo, se você já creu em Jesus, como o Márcio também falou aqui, a gente não tem hábito de chegar e batizar criança. Qual é a concepção? A gente tem outros irmãos que batizam a criança, mas qual é a nossa concepção? E eu particularmente compartilho disso também. Eu acho que a fé é uma escolha. É a gente fazer uma escolha consciente. Não é uma forçação de barra. Receba Jesus. Embora, se não tiver alguém aqui que não recebeu Jesus, eu quero lhe encorajar. Mas não vou lhe constranger, mas vou lhe encorajar. Receba. Então, a fé, como Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, eu quero. Então, o batismo também é assim, eu quero ser batizado. eu creio em Jesus e eu quero dar esse testemunho de que eu morri para o mundo e pertenço a Deus, porque faz parte da vida cristã. Jesus fez isso na vida adulta. Ele se batizou. A Bíblia vai ter sempre, no Novo Testamento, falando de batismo para a vida adulta, para a pessoa consciente. E a gente até mesmo fala assim, as crianças que querem ser batizadas, os pais precisam autorizar e os pais precisam ter a sensibilidade se a criança está tendo consciência de que elas querem ser batizadas. Doze anos, onze anos, depende da criança. Hoje à tarde, a gente vai estar começando hoje lições sobre a fé cristã para as crianças. Até mesmo para, de repente, gerar nelas, talvez, o desejo de serem batizadas. Mas é uma escolha dela e não a pressão dos pais e nem da igreja. Então, a sua fé, você deve desenvolver esse chamamento, aceitar o chamamento de Jesus é uma escolha sua se alguém quer vir após mim. Agora, a gente garante e a gente diz, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena você seguir Jesus. Um outro passo, também sobre seguir Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27, que é muito, muito importante. Porque algumas pessoas dizem assim, vão aparecer dentro de Jesus, e isso foi Jesus falando. Senhor, eu batizei, eu curei, eu expulsei demônios, fiz tudo isso em teu nome, no nome de Jesus. Porque, às vezes, a gente se empolga em ver, às vezes, a aparência das pessoas. Por outro lado, também, o nosso papel está julgando as pessoas, Jesus vai julgar. Mas o Senhor estava mostrando aqui um princípio muito importante, que não é fazendo essas coisas que vai lhe garantir que você está próximo do Senhor, que você está seguindo a Jesus. Porque Ele fala assim, muitos vão fazer isso, e Ele vai dizer assim, nem todos que dissem ao Senhor entraram no Reino dos Céus. Posso passar para o próximo versículo. Vão dizer que profetizou, fez milagres, tudo mais. Próximo versículo. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, que praticais iniquidade, porque eu não conheci. Essas pessoas faziam todas essas coisas espirituais, curavam, expulsavam demônios. Porque, às vezes, não, mas a pessoa está expulsada, não, a pessoa está fazendo esse nome de Deus. Não, a pessoa está fazendo esse nome de Deus. A gente não vai julgar. Mas saiba, se você não estiver fazendo segundo a vontade de Deus, Deus vai dizer assim, vocês estavam praticando, na verdade, era iniquidade. O que vocês estavam fazendo, no meu nome, vocês estavam praticando iniquidade. E aí, isso é sério para a gente que está seguindo a Jesus. Não faça coisas por fazer. Não faça coisas enganando as pessoas, porque o seu preço vai ser caro. Porque Jesus vai considerar isso, que você diz que é espiritualidade, de iniquidade. Então, isso é algo que você deve considerar, tá? Eu digo isso não para causar medo em você, mas para causar temor. Porque eu preciso temer a Deus. Seguir a Jesus não é tudo que brilha, não é ouro, não. Então, tudo que... Ah, não, isso aqui é de Jesus. Você pode estar usando o nome de Jesus para dizer que é uma coisa espiritual e pode estar praticando iniquidade. Cuidado, Jesus vai cobrar de você isso. Seguindo, próximo versículo. Aí Jesus fala, então, assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aí Jesus compara, sabe com o quê? Com o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Gente, gente, seguir a Jesus faz diferença. Essa experiência aqui da rocha, às vezes a sua vida, a sua história, a sua, não sei, a sua profissão, a sua vida profissional, a sua vida social, que você mostra para as pessoas, talvez seja sendo construída em cima de areia. E não em cima de uma rocha. Por exemplo, você, de repente, ganha dinheiro. E a maneira que você ganha dinheiro é uma maneira muito imprópria. Mas você construiu sua vida profissional, sua vida financeira muito linda. Tem o risco de desmoronar tudo isso? Tem. Tem o risco depois de você destruir isso, família e outras coisas? Porque você, mesmo sendo crente, construiu em cima de uma base que não era cumprir a palavra de Deus. Porque se você for seguidor de Jesus, você vai ouvir seus ensinamentos e você vai querer, na hora de você fazer um negócio, dizer assim, peraí, opa, rapaz, minha consciência está pesando aqui. Vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou perder isso aqui. Estou colocando em risco muita coisa aqui. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu quero esse dinheiro. Senhor, como eu queria e quero esse dinheiro, porque vai dar várias coisas. Eu vou até ofertar para a igreja, Jesus, eu vou fazer isso e aquilo. E Jesus está lá e você fica ali no pé de Jesus orando, porque a titação é grande e finalmente você se entrega a Jesus. Não, Jesus, está bom. Eu vou perder o dinheiro. Não vou ofertar para a igreja. Poxa, a igreja vai ficar sem dinheiro, mas está bom, Senhor. Vou ser sincero contigo. Vou ganhar isso aqui. Você, com certeza, você está construindo algo no seu caráter, na sua vida, na sua história, sobre uma rocha. E no momento das tribulações que vão vir, você vai conseguir permanecer firme ali. Porque tribulação vai vir para todo mundo. E aí vai desestabilizar a gente. E aí vai mostrar onde está a nossa fé e a nossa história, onde foi construída. Então, seguidor de Jesus é alguém que se importa com o que Jesus diz. que procura ouvir o que é que Jesus diz. O que é que Jesus fala sobre minha vida profissional? O que é que Jesus fala sobre minha vida matrimonial? O que é que Jesus fala sobre criar filhos? O que é que Jesus fala sobre me congregar? O que é que Jesus fala sobre falar mal dos outros? O que é que Jesus fala sobre servir? O que é que Jesus fala sobre ser generoso? Então, eu me importo com o que Jesus diz. E eu permito que Jesus venha e modifique e transforme a minha vida. porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Porque Jesus é capaz, eu permito que Ele revolucione a minha vida e que eu creio que Jesus, o que Ele fala, Ele não está querendo o meu mal, não. Ele está querendo o meu bem, Ele está querendo me abençoar. E eu sei também, pela vida de outras pessoas, quantas pessoas têm sido abençoadas quando elas seguem o caminho de Jesus. Então, isso é ser um seguidor de Jesus. Vou repetir tudo o que eu falei. Seguidor de Jesus é aquele que reconhece que é um pecador. O seguidor de Jesus é aquele que crê em Jesus Cristo, é batizado nas águas, segue os ensinamentos de Jesus e outra coisa, o seguidor de Jesus, ele se aprofunda em conhecer Jesus. Em 2 Timóteo 2,15, o seguidor de Jesus gosta de ler Bíblia, gosta de orar e gosta de participar de estudo, de estudar um pouquinho a Bíblia para entender. Eu quero entender mais um pouco, porque a Bíblia, sem dúvida, é um livro de muitos milênios. Então, tanto a linguagem, alguns conceitos, algumas coisas que estão lá na Bíblia, ela é diferente do que a gente vivencia hoje. Naquela época, não tinha o WhatsApp. Não tinha a vida moderna que a gente vive e as concepções que a gente tem hoje. Então, a Bíblia foi escrita em diferentes épocas, mas a sua mensagem é real e ainda é verdadeira. E se a gente se aprofunda nela, a gente consegue compreender e ganhar luz sobre o que Deus quer falar nos dias atuais para a gente. E aqui, em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, Então, eu quero fazer um pedido para você que é seguidor de Jesus. Minha gente, vamos ler a Bíblia. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje a gente ler a Bíblia. Por quê? É tanto short que é tão longo que a gente fica para cima e para baixo. e passa um, e passa outro, e passa outro, e é empolgante. E passa, e passa, e passa, e passa. Quando passou, passou a vida, e você... está passando lá. Ou invenção desse tal de short, que é enganação, gente. Não é short, não. Ele é longo demais. É infinito. E é propositalmente assim. Você pensa, não, mas é só pequenininho. Estou fazendo isso. Só vem aqui. É pouco? Uma hora? É. Vai. E o Deus só fica assim. Gente, vamos ler a Bíblia. Olha, hoje tem um aplicativo da Bíblia. Quer saber esse aplicativo? Digo. Sabe o que eu fiz esse ano? Meu propósito foi ouvir a Bíblia, que também vale, viu? Ouvir a Bíblia. Ouvir a Bíblia toda em três meses. E eu consegui. Foi. Mas para onde eu ia e voltava, era só ouvindo. Entrava no carro, estava caminhando, fazendo tudo. Ia no banho, tomar banho. Era botar lá. Porque tem no aplicativo da Bíblia, tem vários planos de leitura da Bíblia. Tem plano anual, tem plano só do Novo Testamento, tem plano que era só ouvir. E aí eu colocava. Confesso a vocês que às vezes eu não ficava 100% atento, né? De estar ouvindo tudo. Mas estava ali ouvindo. Eita, essa aqui é essa lição mesmo. Eita. E eu era edificado. Sabe? E sugiro você. Se propor. Fazer uma maratona. Ah, vou fazer essa maratona. Vou seis meses. Porque para mim, assim, eu gosto de coisa mais curta. Se for coisa de um ano, eu sei que eu não vou... Um ano acontece muita coisa na minha vida. Que muda. Muda a natureza. Muda o clima, a chuva. Então, coisa curta para mim, eu consigo. Por exemplo, assistir filme. Temporada grande, meu Deus do céu. Eu assisto o primeiro e vou logo para o último. Um livro muito longo. Eu já vou folheando o livro, assim, para ver. Começo, meio e fim. Pronto. Já acabei. Já vi essa temporada. Já assisti esse filme todo. Já sei tudo. Não sei, não. Mas, assim, tem aquela situação de que... Cada um tem sua mania, né? Seu jeitinho. Então, assim, mas leia... O importante é, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É importante, gente. E outra coisa, em Atos 2, 42, 47, sobre seguidor de Jesus, é alguém que participa de uma comunidade de crente. Que procura estar junto com outros irmãos. Que procura. Ou seja aqui na igreja, em Recife, ou seja em outra igreja, perto da sua casa. Mas não deixe de se congregar, não. De estar junto, minha gente. A gente até é crente. Eu sei que a gente... Não, mas eu assisto na TV. Glória a Deus que você assiste. Glória a Deus que hoje você não precisa esperar o domingo para ouvir música. Porque hoje você ouve na sua casa. Você tem... Eu sei que tem mensagem maravilhosa. Que você pula a mensagem que você não gosta. Você acelera, bota dois. Né? Na igreja, eu sei que às vezes você tem que ouvir o pregador gostando. Às vezes o pregador está bom. Às vezes o pregador não está tão bom. E você tem que ouvir a pregação todinha. Eu sei que em casa é mais rápido, né? Mas não deixe de se congregar, não. Porque é importante você ver os irmãos. Você dá um abraço. Os irmãos precisam de você também. Do seu sorriso. Da sua palavra. Então, procure viver junto com o congregado. Atos 12 fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Próximo versículo. E cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E esses versículos aí mostram que eles estavam sempre juntos. Então, vinde a Jesus. Posso repetir para vocês tudo que a gente falou até agora, para vocês lembrarem? Não vou ficar correto de mim, não? Vou repetir, tá bom? Então, ir a Jesus, seguir a Jesus, a gente precisa, primeiro, reconhecer os nossos pecados, que somos pecadores. Segundo, a gente precisa crer em Jesus e depois se batizar. Em seguida, a gente precisa também seguir, temer o que Jesus ensina, os ensinamentos de Jesus. E para isso, a gente precisa, então, ler a Bíblia, orar, é importante. E também participar da congregação, da comunidade, participar de estudo bíblico, participar, às vezes, a igreja... No nosso caso aqui, a gente fez recentemente sete semanas da jornada de casais. Foi uma bênção. Na sua igreja, tem eventos lá de participar, participa dos eventos na medida do possível. A gente tem várias coisas para dar conta, mas assim, procura estar envolvido, servir. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso servir? O que é que eu posso ajudar? Tudo isso, assim, dá um bem para a gente como crente. Então, esse foi só vindo a Jesus. Vamos agora para Ide e Fazei, discípulos, que todos nós fomos chamados a fazer. A gente precisa desenvolver essa missão. Na próxima semana, na próxima mensagem, a gente vai falar sobre relacionamento. Mas hoje a gente vai começar um pouquinho. Duas coisas importantes no Ide. Primeiro é, você precisa cuidar de você para cuidar de outras pessoas. Porque a sua missão de ir às pessoas é fazer o quê? É levar Jesus para as pessoas. Mas aí você precisa estar bem com Jesus. Para você não estar apenas fazendo as coisas para as pessoas, mas você não estar bem. É aquela lógica do avião. Que toda vez que a gente ir no avião, fala para a gente. Se as máscaras caírem, a primeira coisa a fazer é... Você e depois da outra pessoa. Então, a primeira coisa é você se conectar com Deus. Por isso, em Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim. Os dois grandes mandamentos. Amar a Deus. Versículo 24. Está certo. Se alguém quiser vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga. Ou seja, primeiro começar em você. E, em essência, é a gente negando a nós mesmos e amando a Deus acima de nós. Desculpe, mas seguir a Jesus não tem outro caminho. Seguir a Jesus não é dizer assim. Ah, faça o que tiver no seu coração. Não é. Seguir a Jesus é. Ah, eu vou fazer, eu quero Jesus e vou fazer o que eu quero. Não é. Jesus deixou bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas saiba, saiba, vai fazer tanto bem para você. Não vai fazer mal, não. Jesus, na verdade, está tirando, te livrando de tanta coisa. E aí, então, a primeira coisa é negar a si mesmo e seguir a vontade de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. Indo fazer discípulos, você precisa confiar em Jesus no meio das suas dificuldades. Você precisa desenvolver sua experiência com Jesus. Lembra a história dos discípulos lá no barco? O barco estava virando. E os discípulos estavam agoniados. E Jesus estava fazendo o que no barco? O raiva, né, não? Quando você está bem ocupado fazendo alguma coisa e a pessoa está ali tranquila e calma. E você está agoniado, desesperado. Eu acho que a gente, sendo sincero, ia ficar com raivinha de Jesus. E assim, Jesus não está vendo não que o barco está virando. Senhor, minha vida está virando de cabeça para baixo. Jesus não está fazendo nada. Porque Jesus, às vezes, fica bem silenciosozinho. Para que a gente aumente a nossa fé. E saiba que tem alguém no controle. E Jesus vai permitir que, às vezes, as situações fiquem bem difíceis. Para a gente se aquietar também. Perceber que Deus faz da maneira dEle, no tempo dEle. E que Ele é Deus. E Ele sabe o que está fazendo. E da nossa parte, é não tomar decisões. Decisões quando a gente está agoniado. Quando a gente está na tempestade. É esperar passar a tempestade para a gente, então, tomar decisão. Porque Deus está atrapalhando, está trabalhando no meio das tempestades. A questão de ir, de fazer discípulo, é uma questão de a gente amar o próximo. É você estar vendo o que Jesus está fazendo na tua vida. Jesus está abençoando a tua vida. E você quer que o outro também se dê bem na vida dele também. Porque, quando a gente tem Jesus no coração, a gente não fica só pensando no nosso bem-estar. A gente fica assim, está dando tão certo comigo, que eu quero que também dê na vida da outra pessoa também. Eu quero que a outra pessoa também viva a plenitude do que eu estou vivendo. E, claro, irmãos, a gente precisa ter uma compreensão muito importante. A gente quer que os outros também se dê bem na vida. A gente também quer que os outros ganhem o que a gente está ganhando. Mas saiba que tudo tem o tempo também do outro. Porque, às vezes, a gente quer colocar de goela abaixo na vida do outro. Porque é tão bom. Coma isso. Não é assim. Creia também, você que é fazedor de discípulo, que Deus tem o Espírito que faz a obra dele. E o Espírito é que convence as pessoas. É o Espírito que faz a obra de quebrantar o coração. O nosso papel é ir e pregar. O nosso papel é ir e cuidar. O nosso papel é a gente se aproximar de Jesus e crer que o Espírito é capaz de fazer a transformação e não nós. Então, ame o próximo, mas perceba que o Espírito faz a obra. De maneira bem prática, procure discipular alguém. Procure ver pessoas que queiram ser discipuladas, pessoas que queiram aprender com você. Sem você também ser a pessoa chata. Vai ficar, pegar 24 horas na vida da outra pessoa. A pessoa também tem outras coisas para fazer. Ela tem conta para pagar, ela precisa ir no supermercado, ela precisa fazer isso e aquilo. Então, você precisa dar fôlego para o outro. Mas, tem pessoas, às vezes, que querem aprender com você alguma coisa. Que querem aprender alguma coisa de Jesus com você na sua experiência. Então, ir atender o chamado de Jesus de fazer discípulo é você se propor a gastar tempo com outras pessoas. Fazer discípulo de Jesus é você dedicar tempo, botar no seu coração. E se Deus está colocando você agora, alguma pessoa na sua mente, ore por essa pessoa. Senhor, como é que eu posso, de maneira agradável, levar Jesus que está no meu coração para essa pessoa? De que maneira agradável, boa, frutífera, eu posso abençoar outras vidas também? De que maneira eu posso levar o ensinamento de Jesus para outras pessoas? Porque esse chamamento é para todos nós. Mas a pessoa e a maneira como vai fazer é de maneira muito especial para cada um. No meu caso, é abrir minha casa e incentivar a fazer pequenos grupos. É uma maneira de eu transformar, impactar vidas. É fazer uma jornada. A jornada foi Deus colocando no meu coração. Senhor, como é que eu posso fazer alguma coisinha para ajudar alguns casais que eu amo muito, que eu gosto muito, que eu quero que eles se dêem bem, que eu quero que... Melhor, o que eu posso fazer por esses casais? Livre, o que a gente pode fazer por alguns casais para a gente ajudar, para a gente fazer alguma coisa? Vamos estudar, vamos pesquisar coisas. Vamos fazer arte, vamos botar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos preparar, vamos planejar, fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, essa é a maneira de eu atender o dom que Deus me deu para abençoar outras pessoas com esse presente que eu recebi na minha vida, que foi Jesus Cristo. E que, para mim, são cinco pães e dois peixinhos. Ah, se eu fosse uma pessoa famosa, eu iria em uma palestra no estádio e dar uma palestra bem grande. Eu não tenho. Não tenho essa capacidade. Mas a minha capacidade é o quê? É cinco pães e dois peixinhos. Qual é a sua capacidade? A sua capacidade é a sua rede social. Você é muito influenciador. Você, o que você fala, as pessoas te ouvem. Usa esse teu dom para abençoar as outras pessoas com Jesus Cristo. Usa a tua rede social. Se Deus está tocando no teu coração, usa a tua rede social e converte ela para Jesus. Ou seja, cada um tem um chamamentozinho. O chamamento é geral para todos nós. Seguir a Jesus e fazer discípulos. E você receber um dom de sua maneira especial de levar. Tem gente que quer fazer comida, preparar a mesa para receber pessoas na casa. E nessa casa, quando recebe as pessoas, às vezes coloca mensagenzinha ali de versículo. Tem maneira de pregação de evangelho. Esse dia eu estava no trabalho lá, teve um colega lá que eu comecei a ajudar ele, que eu achei tão bonitinho. Ele estava pegando confeito, bombom, com um versículo enrolando. Eu achei tão bonitinho. Eita, deixa eu te ajudar também? E comecei a enrolar. Porque ele ia fazer o quê? Distribuir para as pessoas o confeito com o versículo. Isso é evangelizar. Isso é fazer discípulos. Isso é... Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu quero levar boas notícias. Então, não enterre o que Deus chamou você. Você tem o bem precioso que é Jesus Cristo. Então, você tem um chamamento. Deus está chamando você de dois aspectos. Seguir Jesus. Ir até Ele para achar descanso para a sua alma. E também, fazer você alguém que te cipula a outras pessoas. Que faz outras pessoas também serem seguidores de Jesus. Outras pessoas que amam e se apaixonam por esse Jesus que é tão bom. Que é tão abençoador. Eu queria que você ficasse em pé agora. e vamos orar. Se você quiser também vir aqui na frente para a gente orar, tá? Tanto para você se aproximar mais de Jesus ou você também não sabe, mas você quer ser discípulo de Jesus. Se você quer também atender esse ídolo, não sabe como, você gostaria também depois de conversar comigo ou conversar com outro irmão sobre como é que eu posso fazer. Eu tenho algumas ideias. Se tu acha que isso dá certo, a gente pode conversar. Então, se você quiser vir aqui para orar, a gente ora para você. Tá bom? Talvez se você quiser ficar saindo do seu cantinho, eu também posso ficar também. É. Mas vem. Isso, então vem. Isso. Seu segredo não vai ser revelado, não. Aí vai ficar entre a gente para a gente orar. Senhor, a gente sabe que a gente foi chamado por ti. A gente tem um chamamento maravilhoso. E a gente atende esse chamamento de seguir a Jesus Cristo. A gente quer ser teus servos. A gente quer te seguir onde quer que fores. Porque a gente sabe que estando contigo, tudo vai bem. E que é bênção para nós. É bênção para a nossa família. É bênção para a nossa vida. É bênção para a nossa história. Senhor, também a gente quer ir e levar essas boas novas para outras pessoas. A gente quer atender esse id e fazer discípulos, sim. Mas de maneira, assim, real. A gente não quer apenas ficar dizendo que somos, mas a gente quer assumir. Senhor, também queremos apresentar aqui a vida de Érica. Nesses dois aspectos do chamamento. de estar seguindo a Ti. Senhor, em especial aqui como igreja, a gente quer abençoar a vida de Érica. Senhor, abençoar a pessoa dela. Senhor, desse chamamento que um dia ela já atendeu, mas ela quer renovar essa seguir a Jesus Cristo. Porque ela é filha tua. Ela atendeu. Ela crê. Senhor, e também aqui nós, junto como igreja, queremos empoderar a Érica para ir fazer outros discípulos. para levar Jesus para outras pessoas. Para revolucionar a vida de outras pessoas. Porque essa é a nossa história. Seguir a Jesus. E sermos seguidores teus. Eu ainda quero convidar se alguém mais quer vir aqui. Vou contar de cinco até um. Se você quiser vir aqui e estar sentindo Jesus tocando o teu coração, vem. A gente vai orar por você. Não vai fazer mal, não. Vai fazer bem. Cinco. Quatro. Vem aqui para a gente orar por você também. A oração é da igreja. Também é bênção para nós. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa casa. Três. Deixa Jesus mexer no coração da gente. Mexer na nossa história. Porque a gente nossa história é com Jesus e vai ser sempre com Jesus. Ser sempre com Ele. Dois. Jesus vem amolecendo o nosso coração. Vem nos transformando. Um. Se você quiser vir, vem. Senhor, também apresentamos Bruna, Senhor. Apresentamos a história de Bruna diante de Ti. Bruna um dia ela falou que queria te seguir. No meio do caminho, Senhor, muitas coisas acontecem, mas ainda o desejo, o desejo ardente de te seguir permanece. Senhor, de querer achar em Ti a luz, a vida. Senhor Jesus, em Marinalva, em Cessa. Senhor, no nosso coração a gente quer ser Teus discípulos sempre. Mas a gente sabe também que às vezes acontece coisa que mexe com a gente, confunde. Mas o nosso coração é Teu. E nessa manhã a gente está aqui na frente de todo mundo dizendo o nosso coração é Teu. A nossa história é Tua. O nosso futuro é Teu, Senhor. Vem nos abençoar. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de Marinalva também. Senhor, abençoa a história dela. Senhor, abençoa a vida dela. É uma discípula Tua que quer fazer outros discípulos. Senhor, seja com Cessa também com a história dela, com o casamento dela, Senhor, como mãe, como esposa, Senhor. Senhor, fazendo de Cessa alguém que faz outros discípulos de Jesus. Senhor, a gente não sabe como, mas a gente quer oferecer o que a gente tem. Os nossos cinco pães, dois peixinhos, porque a gente sabe nas Tuas mãos milagres acontecem, transformações acontecem, revoluções acontecem em nossa vida. Estamos aqui para oferecer o que nós temos, a nossa família, a nossa vida, o que temos de mais precioso. A gente quer dar as mãos uns para os outros, nos dar as mãos, nos dar as mãos. E as mãos também um para o outro que está perto de você também. Senhor, nós Te amamos, nós somos discípulos de Jesus Cristo, de verdade, a gente é discípulo de Jesus, e a gente quer fazer discípulos, a gente atende o Teu chamado. Nos abençoe, Senhor. A gente não sabe o que o futuro tem, mas a gente sabe, a gente crê que coisas grandiosas, gloriosas Tu vais fazer. nos abrace, Senhor. Abraça o nosso choro, abraça a nossa alegria. Nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que os familiares viessem aqui e dar um abraço. Eduardo, Adelmo, Eduardo tem aqui como se fosse a mãe. Alguém também que venha abraçar, também a Érica, dê um abraço nela, de Juliana, ou Juliana, 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 desculpa. Ore um pelos outros. Quem estiver perto também de você, aproveite para orar também. Seu momento da gente orar, ore um pelo outro que estiver perto. Quem estiver perto de você, ore, abençoe. Deus está trabalhando. Deus está fazendo coisas grandiosas que a gente não vê, mas está no nosso coração fazendo. Eis aqui, Senhor, os Teus discípulos. Somos Teus discípulos, Senhor. abençoamos cada um que está aqui, abençoamos esse lugar. Esse lugar aqui é para fazer discípulos de Jesus Cristo. Pessoas que Te seguem, pessoas que Te amam, pessoas que são transformadas por Jesus Cristo. é Jesus na nossa vida, nos mudando, nos transformando, nos quebrantando. Oh, Jesus, Jesus, faz discípulos, Jesus. Faz discípulos. somos pecadores, temos falhas, mas nós Te amamos. Glória a Deus. Nós Te amamos. Somos Teus discípulos. Somos Teus discípulos, Senhor. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se entregamos nossa vida, Senhor, entregamos nossa vida diante de Ti, Senhor. É real. Nossa vida é Tua, Jesus. Oh, milagre é Tua que fazes. O Espírito está agindo. O Espírito vai fazendo coisas grandiosas. Oh, Senhor, faz da nossa casa. Faz da nossa família. Oh, Senhor. Oferecemos o que temos a Ti, Jesus. Amém. 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 Vamos fazer pequeno grupo agora. E a gente tem, assim, dez minutinhos. Vamos cantar? Vou cantar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Amém. Conceição quer dar uma palavrinha pra nós. Amém, irmãos. Eu quero dizer que, assim, a palavra do Senhor, ele diz, né? Alegrei-me, o salmista Davi, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque lá há fartura de alegria. E eu não sei como cada um chegou aqui nesse momento. Cada um que teve sua dificuldade de chegar. E hoje eu tô aqui com muita alegria, mas é muito feliz, né? É muito feliz. Ontem nós viemos ao encontro de casais aqui, né? E foi muito lindo, né? Quem não veio perdeu, mas foi muito bonito, foi muito lindo. Aí, assim, todos podem dizer, aí tu tava maravilhosa com Duda.